Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos aqui partir para a nossa aula, ok? Na última aula, a gente não terminou de corrigir o nosso book, alright? A gente precisava terminar de corrigir o exercise da page 21. Então, todo mundo, pick up your The Bridge book, estamos no book The Bridge, ok? Página 21, página 21 do book The Bridge. A Tietchan postou uma atividade hoje lá, que era um vídeo para vocês fazerem o e-mail, mas eu acho que vocês não conseguiram ainda olhar, então a gente vai fazer depois que a gente corrigir esse exercise. Tietchan, não mandou não, não estava lá não. É, porque eu confundi o dia de mandar e era para ter mandado ontem, então eu mandei hoje. Então, a hora que você entrou ainda não estava, eu mandei era meio dia e meio, alguma coisa assim. Ah, então é por isso. Mas está lá agora, mas não tem problema, a gente vai fazer a mesma aula que eu coloco lá, é a aula que a gente faz aqui. Geralmente, a gente coloca lá para os alunos que não estão podendo assistir a aula online, mas a turma de vocês assiste todas as aulas online. Então, é só para o caso de necessitar mesmo. Ah, eu preciso ir ao médico. É The Bridge, né? Estou abrindo aqui o The Bridge. Eu preciso ir ao médico ou a minha mãe vai sair, a gente precisa fazer alguma coisa, enfim, para essas ocasiões. E também para conferir, porque às vezes tem áudio lá. Hoje teve uma mãe que não conseguiu abrir o áudio, então ela me chamou e me pediu. Então, é bom a gente ter um registro lá para organizar direitinho. Nossa, eu passei demais a página aqui. The Bridge, page 21, nós vamos corrigir agora, alright? Tia, você não compartilhou a câmera, não. É, porque eu estou abrindo. Agora que eu vou... Eu estava abrindo, só para vocês não ficarem aí. Aqui, ó. Page 21, The Bridge. Nós vamos ler a primeira pergunta. E a partir da segunda, a gente vai... Eu chamo vocês para responder. Tia, sabe o engraçado... Tia, sabe o engraçado do que eu faço? É que cada aula eu troco de fone. E eu vou com o meu fone game, agora eu estou com o fone do meu celular. Muito bom. Muito bom. Ok, então agora vamos ler juntos. Deixa eu só posicionar vocês direitos aqui. Ok. 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 So, Omar. What did you do last afternoon, Mariana? Resposta da Mariana. Letter A. I went on a city tour. Ok? City tour. Aqui não tem listening, tá? Vocês podem pensar assim, ah, mas não tem listening. Como que eu vou saber a resposta? Você sabe by the context. Você tem que saber. Porque é a mesma coisa se eu perguntar para o Lucas assim, Lucas, você foi ao shopping ontem? Did you go to the mall yesterday? Aí ele responde assim, I like pizza. Oi? Entendeu? É uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz. Então, a ideia aqui é vocês identificarem que resposta tem a ver com a pergunta, tá bom? Então, por isso que não tem listening. Então, vamos lá. Omar. What was your favorite part of the tour? Mariana. Letter A. I liked it best. Letter B. She was a teacher. And letter C. St. James Park. Então, vamos começar. Quem está aqui abaixo de mim é o Breno. Breno, answer, please. Letter C. C. Yes. Very good. Você já lembra que eu já falei que eu já fiz tudo? Aham. Ó, letter C. St. James Park. Então, todo mundo que não fez, já vai circulando a letter C, tá bom? Porque se ela pergunta, ele pergunta, qual foi a... A parte favorita aí do passeio que você fez? Aí você fala, eu gostei, eu gostei disso, eu gostei mais disso. Ou ela era uma professora, não tem nada a ver isso com a pergunta, ok? Então, a única que tem a ver é a letter C. Ok, next one. Quem vai responder para mim é o João. Hello, João. Omar. Is this a park near Buckingham Palace? Palácio de Buckingham. Buckingham. Letter A. No, it hasn't. Letter B. Yes, that's right. Or letter C. He's got one. E aí? E aí, João? What do you think about that? A, B, or C? Is this a park near Buckingham Palace? No, it hasn't. Yes, that's right. No, he's got one. Oh, sorry. He's got one. Não, pegam. Chuta! Você não sabe chuta. Não, não é. Agora tem que escolher ele. Vocês viram? O raciocínio dele foi perfeito. Ele já tirou aquele que ele tem certeza que não é. Aí aumenta a probabilidade dele acertar. Porque agora ele tem só duas. Entendeu? Esse é o raciocínio, gente. Toda vez que você for fazer um teste. Elimina aquela que você tem certeza que não é. A. A. I'm sorry. Letter B. Ó, uma dica de ouro aqui. Você tá vendo que tem um hasn't na resposta? Seria essa daqui se na pergunta tivesse um has aqui no começo. Entendeu? Se na pergunta tivesse um has logo no começo. Ou um have ou um has. Mas geralmente um has. Aí a resposta seria com hasn't. Como não tem, é yes, that's right. Esse é o parque próximo ao Palácio de Buckingham. Yes, that's right. Yes, tá certo. Ok? So, letter B, pessoal. Anota aí. Deixa eu fazer o meu circulozinho que eu até esqueci. Letter B. Lá vem vocês riscando minha tela, hein? Já tô brava já, porque na outra turma eles ficaram me irritando com esse negócio. So, annotate. Let me see, draw. Então, essa foi St. James Park. Letter C. Que horrível. Devia ter um negócio menos, menos. Minha linha tá muito ruim. Vamos ver se eu consigo aqui. St. James. Aí ficou melhor, ó. E aqui é letter B. Então, todo mundo aí na letter B. Ok. Now, next one. Quem vai responder? O Otávio. Otávio. Ah, Omar. I like going to parks and museums. Mariana, me too. Yes. It's alright. Or do they? Hey, me too. Yes. Very secure. Very confident. Muito confiante na sua resposta. Gostei de ver, Otávio. Very good. E a próxima é a última? Já tem mais duas. Então, eu vou ter que descer aqui, gente. Todo mundo já copiou? Porque na hora que eu descer, vai apagar aí. Deixa eu apagar e diminuir aqui. Porque na hora que eu descer, ainda não vai dar pra ver. Então, eu vou colocar aqui, tá bom? Vai ficar menorzinho. Mas, that's ok. Vocês já viram aqui que é letter C. Vocês já viram aqui que é letter B. E vocês já viram aqui que é letter A. Very good. So, now. Embaixo do Otávio, pra mim aqui aparece o Lucas. 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 Eu posso falar, tia? So, how about going to the Natural History Museum? It's nice. What a good idea. Or fine, thank you. It's a... Ei. Então, aqui no livro, esse daqui eu achei controverso. Por quê? What a good idea. No teacher's manual, tá como certo. Ok? Mas, o it's nice eu também considero correta. Então, você tanto pode dizer que é letter A ou letter B, tá bom? As duas estão corretas. As duas estão corretas. O tia, a good idea. Ah, tá. Verdade. Eu pensei que ele estava perguntando qual é a história do museu. Eu pensei que eles vão fazer assim. Eles vão ir até a história do museu. Isso. Quando eu falo assim, how about, eu disse, que tal? Que tal irmos ao museu de história natural, né? So, how about going? Então, você pode dizer, ah, it's nice. Ok? É que o it's nice, dependendo da forma como você fala, você está dando uma opinião sobre algum lugar. E se fosse do jeito que eu pensei, também estava certo. É, se fosse assim, ele está falando que a ideia é legal, entendeu? Aí, o it's nice está ok. Agora, se você está usando o nice como uma opinião a respeito do lugar, enfim, o what a good idea fica melhor. Mas, pode colocar os dois como correto, que não está tão errado. Se você estivesse conversando com um americano, ele entenderia. Alright? Agora, o último, quem vai falar, espera um pouquinho, Breno. Just a minute. O próximo é o Davi, tá bom? O Davi que está aqui embaixo. Ai, que bom, que bom. Então, os deles, os deles, os deles. Let's ask Lisa, Morris, and Sion to go with us. Ok, we can send them a text message or, ok, that's Lisa, or, ok, they can ask us. Let's ask us, ok. Deixa eu ver aqui. Qual se faz? É, não sei fazer o E. É o E, esse treco aqui. Ah, ah. Letter A. Ok, we can send them a text message. A gente pode mandar uma mensagem de texto para eles, né? Via WhatsApp or SMS. Very good, Davi. So, now, we are going... Todos já anotaram, né? Quem não tinha feito. So, let's turn our pages. Next page, the exercise we are going to do. É a aula que eu postei hoje, tá, pessoal? Que, na verdade, está no Writing Journal. Então, eu vou tirar daqui. E nós vamos para o Writing Journal. Abram o Writing Journal de vocês. Vou ver aqui na minha bookshelf. Na Writing Journal. Pode falar, Breno. Enquanto eu procuro aqui, você fala. Writing Journal. Na hora que você falou lá, que você viu alguém escrevendo, lembra de ontem que você falou que a gente pôde, tipo, circular onde a gente tinha colocado? Lembro. Pode falar. É porque foi ontem, né? E hoje eu já tinha esquecido, porque os menores me deixaram muito estressada riscando na minha tela. Porque aqui tinha falado, não me risca. Até eles aprenderam? Nossa, é já? Eu falei, não risca, porque eu tô corrigindo tarefa na louça. Mas aí você aprendeu, né, tia, a desabilitar? Aí eu desabilitei. Não, eu já sabia, mas eu tava dando um voto de confiança pra eles, entendeu? Deixa eu apagar aqui esses vermelhinhos que estão aparecendo aqui. Boa ideia! Então, agora nós vamos para o Writing Journal. Writing Journal. Peraí, peraí. Page 16. A página 16, tá, gente? Peraí, peraí, peraí. Page 16, ó. Unit 3, my place in the world. So now we are talking. A gente já conversou sobre esse assunto um pouquinho. Na unit. Aí o Breno resolve conversar com o fone, com o microfone ligado. Conversar não, cantar com o microfone ligado. Ok, guys. So, my place in the world. We are going to read this email. Vocês lembram quando a gente conversou sobre o email? Que a gente viu lá? Que a gente falou sobre o arroba aqui. Quem lembra como que fala arroba in English? Raise your hand. Quem lembra da aula? Arroba in English? Quem lembra? Ninguém vai levantar a mão, gente. Tudo bem que faz quase três meses mais, né? Ninguém lembra, gente. At. Lembra? At. Lembraram? Agora lembraram, né? At. We are going to read this email. Enrolou aqui a língua. We are going to read this email. Ok? And then we are answered. We are going to answer the email. All right. Dear students, nós temos aqui um email from Sarah to Mariana, Moritz, John and Omar. All right? Então, temos aqui um email para essas quatro pessoas. Dear students, I want to invite you for a summer picnic next Saturday afternoon. Uh, it's going to be on town park and it's going to be on town park and it's very easy to get there from our school. Cross the bridge. Eu quero colocar a minha luzinha aqui. Calma aí, gente. Vou colocar a minha luzinha. Cross. Vou começar de novo. Dear students, I want to invite you for a summer picnic next Saturday afternoon. It's going to be on town park. It's very easy to get there from our school. Cross the bridge in front of the school over the blue river. Turn left on blue avenue and go past the museum. The park will be on your right. Bring your favorite snacks and drinks. We can play football if you like. See you soon, Sarah. All right? Então, a gente imagina que ela pode ser a guide ou pode ser a teacher deles, mas eu acho que é uma guide, a tour guide. E aí eles, né, agendaram com ela algumas visitas e ela está falando como que vai ser aí o summer picnic. All right? So, now, o Otávio Breno, deixa eu ver aqui, alguém que ainda não participou. Raoni, it's your turn. Raoni, I want you to read the first sentence. Eu quero que você traduza para a minha, para a primeira frase, só até afternoon, até o ponto final aqui. É, do, da primeira linhazinha para o primeiro. Isso. I want to invite at the afternoon. Ah, tá. É, I want to invite you for a summer picnic next Saturday afternoon. Ok, você sabe a tradução dessa frase? O que que ela está dizendo aí? Eu entendi que quer visitar a pessoa para um piquenique no próximo sábado de tarde. Quase isso. Tá faltando um verbozinho aí que é essencial. O que que é want? I want. Eu quero. Eu quero. Visitar você. Quem sabe qual é o significado? What's the meaning of invite? Invite. Convidar? Yes! O Raoni mesmo respondeu, mas eu vi que tinha mais gente aí que sabia. Aguenta aí, Lucas. Olha só. I want to invite you. Eu quero convidar vocês. Então, esse é um e-mail de convite, né? For a summer picnic. No próximo sábado quando? Raoni? No next Saturday afternoon. Próximo? No próximo sábado de tarde? Yes! Próximo sábado à tarde. Very good. Então, vamos ver aqui quem ainda não participou. João Victor. Let us see. João Victor, you are going to read até a school, ó. It's going, você vai ler até a school e depois você traduz pra mim. It's going to be on town park. It's very easy to get there from your school. Do you know the translation? Que vai ser no parque? No town park. E a sequência? It's very easy. Perto da escola? Mais ou menos. Tem a ver com escola. Ó. Aqui, ó. It's going... Going... Pessoal, uma dica muito importante da pronúncia. Que todo mundo comete esse erro quando começa a aprender inglês. Isso é normal. O G no final da palavra nunca se pronuncia. Então, it's going... Faz de conta que o G não existe. Você escreve ele, mas você não pronuncia, ok? It's going... Eu assisto uma série na Netflix que a atriz principal, ela fala todos os Gs. Porque ela, na verdade, é de origem hispana. Então, ela fala assim, com todos os Gs no final. Mas a gente não pronuncia. O inglês dela é perfeito, mas todos os verbos com G no final ela pronuncia. Porque é normal. É um erro comum. Mas a gente fala it's going. Sem o G, ok? So, it's very easy to get there from our school. O que que é it's very easy? Quem sabe? It's very easy. Deixa eu deixar o Lucas falar, senão ele vai... Calma, respira. Muito fácil, tia. Very easy. You get there. É, é... Conseguir aquilo. Conseguir aquela coisa. Pelo contexto do que a gente deu até agora. Eu quero convidar você pra um piquenique de verano, sábado à tarde. Vai ser um parque. Vai ser muito... Muito fácil. Vai ser muito fácil conseguir, naquele dia, sei lá, conseguir, dentro da sua escola. Quase. Isso é difícil mesmo. Vamos ver se o Otávio conseguiu decifrar esse mystery. Eu sei. Ó... Ah, o Otávio. É... No... Very easy to get there from our school, né? Aham. Então, é muito fácil... É muito fácil chegar aqui da escola. Yes. Get there. É chegar. To get. O problema do get, gente. O problema do get, gente, é que ele pode ser um milão de coisas. Então, o que vai te ajudar a saber qual coisa é... Eu só tô vendo o horário aqui que a gente termina. Dezessete e vinte. Dezessete e vinte. Pra você saber o que é, você tem que ver by the context. Você vai ter que adivinhar pelo contexto do que se trata. Entenderam? Então, foi o caso aí. Eu ainda não fiz a chamada de vocês. Então, get there. É chegar. Então, vai ser fácil chegar lá da nossa escola. O ponto de partida é a escola. E é fácil de chegar lá, porque esse town park, provavelmente, é perto da escola. Então, agora, a Elô vai ler. Elô, you're going to read from Cross the Bridge. Você vai ler até aqui, Museum. Tá? Você vai ler e depois você vai tentar traduzir. Manda ver, Elô. É a avenida, né? É a avenida, né? Tenta traduzir pra Tite, essa frase. A Fiorella tá aí, gente? Eu não vi a Fiorella hoje. A Fiorella tá aí? Cadê a Clarinha? A Clara que sempre sabe. A Clara também não tá mais, gente. A Clara estava e ela caiu. A internet dela caiu. Ó. Ela ia ser a próxima a participar. Que triste. Livro. Este. Que. Onde. Davi, a gente tá no Writing Journal. Mostrei pra vocês a capa do livro. Na página 16. Writing Journal, página 16. Livro está... Vem... Hã? Não sei onde está esse livro. Ah, você não sabe onde está o seu livro. Ah, tá. Então, você vai ter que só acompanhar a aula até você achar. Tá bom. It's ok. Tenta achar ele. Porque você estava fazendo atividade nele, né? Mas, enfim. Aí você tenta achar pra próxima aula. Ok. Luísa, você traduz pra teacher, então? Não achei pior ela. Traduz pra teacher. Cross the bridge in front of the school over the blue river. Turn left on blue avenue and go past the museum. Eu entendi que é na frente da escola. Ou é perto do Rio Azul, eu acho. Isso. Mas o que é cross the bridge? Essa é uma informação importante se você estivesse perdida. Cross the bridge. Atravesse a rua? Atravesse. Mas o que é bridge? Não é rua. Não sei, não, Tia. Bridge. O Otávio tá lá. Deixa eu ver se ele sabe. Otávio, só fala o que é bridge, tá? Porque o resto ela tá traduzindo ainda. Fala. Ponte. Ponte. Very good. Então, cross the bridge. Continua a tradução. Atravesse a ponte. Aham. Na frente da escola. Yes. Perto do Rio Azul? Yes. Over. Além, tá? Depois do Blue River. Você pode falar o nome Blue River mesmo, porque é o nome lá mesmo. E agora? O que é turn left? Eu acho que é... Vire a... Esquerda? Yes. Great. Gente, vocês não podem errar isso, viu? Turn left and turn right. Tem que saber, porque senão vocês se perdem. On Blue Avenue and go past the museum. Termina a tradução. É... No... Azul Aventura? No Azul Aventura? Aqui é o nome da avenida. No Azul Aventura? No Azul Aventura? Na Blue Avenue. And go past the museum. É. Eu esqueci o que é go past, mas no Azul Aventura é museu. Passa. Passa. Só passa. Então, aqui o João tá aí, a Elô tá aí. O Eitor não veio, gente. Você tá vendo o Eitor aí, Elô? É. Não, ele saiu. É, caiu. Deve ter caído, gente. E a Fiorella nem a Prieta. Ok. So. E aí você passa o museu. Agora, next. Deixa eu ver quem que ainda não participou. O Lucas leu. O Otávio. O Otávio, você leu? O Otávio não leu ainda. Não, não li não. Então, ó. You are going to finish. Pode ler até o like. The part will be... Tá. The part will be... Traduzir ou falar? Primeiro ler, depois você traduz. Tá. The part will be on your right. Bring your favorite snacks and drinks. We can play football if you like. Yeah. Só uma aí, ó. Favorite. 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 Yes. My favorite fruit, my favorite color, my favorite place, my favorite people, my favorite... Anything, ok? Favorite. Very good, Otávio. Agora, a tradução. Finalmente, depois de todas essas coordenadas, finalmente... Espera aí. O parque. Deixa eu só ligar a minha luz. A lâmpada. Ok. Turn on the one. O parque vai estar na sua direita. Pegue suas comidas favoritas, seus lanches favoritos e bebidas favoritas. Nós podemos jogar futebol se você gostar. Ok. A guia deu todas essas orientações. Por tudo que você já ouviu aí, você acha que o bring é pegue ou pode ser uma outra tradução aí? Bring your favorite snacks and drinks. Colete é... Traga. Yes. Traga. Pegue também dá certo, tá? Mas o bring, ele tem mais essa... Porque pegar é uma coisa, trazer é outra. É, pegar. Então, traz junto com você os seus snacks e os drinks, porque lá, né? Enfim, a gente vai estar longe do carro e quando a gente viaja é assim mesmo. Então, você tem que estar sempre com uma backpack, alguma mochilinha para você carregar, né? Aquilo que você vai beber, vai comer, para a hora que dá aí uma fominha, uma sede. All right? Very good, guys. So, see you soon, né? Vejo vocês em breve, Sarah. Now, you are going to answer the questions. Ó, exercise number two. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Exercise number two. Answer the questions. This is an invitation or a report. Ah, isso aqui você já sabe, né, gente? O que que é? João. Pode ser João, João. Pode ser João Victor, que já tá aqui já. João Victor. This is an invitation or a report? A carta? Yeah, the email. This is an email. Report. Não, oh, an invitation. É porque eu pensei, eu pensei que o invitation era outra coisa. Não é que eu lembrei do que você tinha dito. Isso, I want to invite you. So, it's an invitation, é um convite, né? Alright, também serviu a tempo. Agora aqui, gente, eu quero, eu queria que a Clara respondesse, mas a Clara parece que caiu também. Larinha caiu, gente. Que dó. Ah, ok. Breno, what would you, o que que você escreveu aí? Porque eu sei que você já fez. É, Sarah is inviting all students to go. Teacher, eu tinha feito tudo do The Bridge, a gente tá no The Journal. Ah, é, a gente tá no Writing Journal. Sorry. Quem sabe aqui que resposta que daria certo aqui? Raise your hand, se você quer que eu abra aí, Lucas. Vamos lá. Eu tenho certeza que o Davi levantou a mão, mas, gente, eu tô aqui nessa... O Davi chegou. Você achou seu book, Davi? Você achou seu book? Não, né? Então, Lucas, manda ver. Ó, Sarah is inviting all students to go. For what? A picnic. Ah, for a picnic. Ó, então o pessoal aí que ainda não fez, ó. For a summer. Pode copiar essa parte toda aqui, ó. Deixa eu pegar a minha canetinha. Tá certo, tia? Ó, tá certo, ó. For a summer picnic, ok? Tia, eu só coloquei picnic, mas eu vou colocar a summer aqui, calma. Ó, você pode colocar a summer picnic. On town park. Porque tem que falar o lugar, ó. On town park. For a summer picnic. On town park. Tava na primeira linha do e-mail. Ok? Foi. Summer picnic on town park. Aí, nós temos, ah, deixa eu ver aqui, João. Você consegue me responder essa daqui, ó. The students don't need to take anything to the picnic. This is true or false? Deixa eu abrir aqui pro João. Ele vai mentalizar ali pra ver se ele descobre qual é. What's the answer? Otávio, você faz a última, tá? Everybody can play. Vai preparando aí, Otávio. João, conseguiu? The students don't need to take anything to the picnic. Is this true or false? Pegadinha, hein? Cuidado. Be careful. Watch out. We'll, 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 we'll. Vamos? Tá acabando a aula. Não sei. Fala. True. True. No. Bad. Não é, João. Deixa eu deixar o Otávio falar. Clarinha, você vai precisar pedir pra Elô te passar a correção dos exercícios. Tá? Você caiu, né? Sua conexão caiu. Aí a Elô passa a correção tanto pra Clara quanto pra Fibrela. Tá bom, Elô? É, Otávio. Fala aí. Você já sabe, né? Esse true, false, false. Tá. Ah, última. Não. Fala aqui. Por que que não é true? É porque tá falando. The students don't. I don't. É, porque na última frase lá do e-mail, viu, João? Tá escrito assim, ó. Bring your favorite snacks and drinks. Entendeu? Então a gente tem que levar alguma coisa aí. Eles, né, tinham que levar aí alguma coisa pra comer e pra beber. Pode falar o último, Otávio. Everybody can play what? Football. Football, né? Então é só copiar aí, gente, do livro. Davi, você quer falar? Depois você pega de algum dos meninos quando você achar o livro e copia as respostas. Mas é bem facinho, não foi difícil, não. Pode falar, Davi. Teacher, eu inventei uma nova forma pra colocar o virtual break-load certinho. Mas você não tá aí dentro. Só pegar uma... Aqui, ó. Materiais precisos. Uma folha de papel. Pô, aí você coloca o treco. Pera, deixa o treco carregar. Aí... Aí ele entra no papel, né? Porque é branco. Vamos ver aqui. Yes. Nossa, o treco entra. É, tem que ficar bem estéreo e esperar. É porque a conexão, às vezes, ela não ajuda muito. Ó, aí ficou melhor. Mas ele vai se desintegrando, né? Mas é legal. Olha só, conforme você deixa mais longe, ele fica mais legal. Vocês viram os pixels? Vocês estão vendo os pixels? Olha lá, na camiseta dele, ó. Tudo isso daí é pixel da imagem, né? Olha que efeito legal, que bacana. Chega mais perto, Davi. Mais perto, tá vendo, ó? Daí são os pixels. A imagem, ela é toda assim, mas quando você, né, estabiliza ela, ela fica perfeita. Mas ela é toda assim, cheia de pedacinhos, né? Caquinhas de imagem. Isso chama-se pixel. Legal, né? Guys, our class has finished. It's over. Terminamos a aula de hoje. Conseguimos completar. Eu deixei lá no Alunos Book um vídeo, tá? Da International School, que é a editora do seu livro. Então, se vocês tiverem tempo de ver esse vídeo, ele traz mais informações sobre e-mail, tá bom? Então, assistam lá para a nossa próxima aula, a gente continuar falando desse assunto, ok? Deixa eu abrir para vocês darem tchau aqui. A mute, todos falando. Abram aí o microfone de vocês. Eu já abri aqui, né? Parece que o negócio continua aí fechado. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Bye! Bye, bye! Bem direto, né? Alguém quer falar alguma coisa? Bye! Falou! Fala, Breno. Sou o Breno que tá sempre comigo falando que fala, Breno. Eu já abri, mas não foi culpa minha, não. Eu sou o financeiro. Tchau! Nossa, pai amado. O que foi, Breno? Bye, bye!